Olá turma, tudo bem? Eu sou o Mané Paraújo, artista brasileiro de Belo Horizonte, Minas Gerais Estou aqui em Santa Rita, no Paraguai, ministrando um curso para essa turma maravilhosa Olha lá, nós vamos aprender a pintar cachoeira com água transparente Com efeito misto Então, vamos lá Como? Alma, alma A alma está aqui A alma está totalmente Tudo bem? Gente, vocês tem que começar a olhar pedras de outra forma a partir de hoje Olhar para o paredão de pedra e começar a estender, entendeu? Como é aquela textura daquela cachoeira Porque é o seguinte, é relativo Cada cachoeira, as pedras são diferentes Então, mas a gente usa essa perna aqui da naturalidade das pedras Porque a gente cria exatamente aqueles micro detalhes Para eu ter que limpar ele e apertar ele Para ele ficar fininho E é muita tinta, olha Muita tinta Porque para brilho Porque para brilho Porque para brilho eu só tenho que largar a tinta E aí 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 O que é isso?